Olá pessoal, tudo bem? Aqui o Tenente Thiago Henrique e esse vídeo é bem especial para vocês. Todos nós teremos a oportunidade de acompanhar o depoimento de uma das nossas alunas que ainda não foi aprovada no concurso TSPSEX, a aluna Letícia Oliveira. Então, eu quero que você acompanhe o depoimento dela, observando tudo aquilo que ela fala, todos os momentos que ela passou, as dificuldades, como que ela vem superando. Eu coloquei algumas pequenas anotações, tópicos, durante o desenvolvimento do depoimento dela para que você veja algumas características que são bem importantes, como um pensamento positivo, como superar os obstáculos que vão aparecendo pela frente. A Letícia conta a história dela e conta que no começo ela não pensava em seguir carreira militar e depois, com o tempo, isso veio à mente dela. Talvez se você conhece a minha história, você saiba que comigo foi basicamente a mesma coisa. Eu também fui para a faculdade, eu desisti da faculdade, depois comecei a estudar para concursos militares, a vida não é uma linha reta, eu já falei isso aqui para vocês. Então, eu quero realmente, de todo o coração, que você olhe para esse depoimento e tente observar quais são os pontos que, de repente, possam servir para você. Então, eu acho bem interessante você conseguir observar a história de outras pessoas que estão passando pelo que você está passando agora, para que você veja que você não está sozinho. Beleza? Então, eu espero que você curta, um forte abraço, já deixa o seu like aí, tá bom? E, ah, não esquece, se você quer participar do meu canal lá no Telegram, o link está aqui na descrição. Beleza? Vamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, família Elite Mill, o melhor curso preparatório do Brasil. Meu nome é Letícia, eu tenho 19 anos e eu falo de Barbacena, Minas Gerais. Infelizmente, isso não é um depoimento de uma aprovada na SP7, mas eu estou aqui para contar como a Elite Mill me fez alcançar a minha primeira pequena vitória esse ano. Bom, no início desse ano, o meu caminho na minha vida estava totalmente diferente. Por quê? Eu nunca quis prestar um concurso militar na minha vida, eu nunca quis ser militar, primeiramente, e eu tinha uma visão da carreira militar bem arcaica. Como todo aluno que acaba de sair do ensino médio, o meu objetivo era prestar um vestibular, conseguir uma bolsa de estudos da faculdade que eu sempre quis fazer, que era a medicina veterinária, e ingressar nessa faculdade. Foi dito e feito, eu fiz um concurso, prestei um vestibular, e consegui uma porcentagem maior de desconto na minha faculdade, e ingressar na segunda metade desse ano. Só que foram surgindo alguns problemas financeiros e familiares que me fizeram desistir desse curso, dessa faculdade. E aí, por conta disso, eu fiquei um pouco triste na época, isso era mais ou menos em março, eu resolvi prestar concursos militares, que seria a melhor forma de entrar, de mudar a vida da minha família. E depois de decidido isso, eu comecei a pesquisar sobre como que eu poderia fazer isso, e pesquisar alguns cursinhos presenciais. Só que eu descobri que eu não ia ter um bancão cursinho presencial, e eu acabei conhecendo a Tiago nas redes sociais. E por conta dos vídeos dele, dessa primeira introdução que eu tive com a vida militar, eu resolvi comprar o Elite 1000. Quando eu entrei no Elite 1000, eu senti um grande alívio, porque eu nunca tinha estudado sozinha na minha vida, eu venho de um ensino fundamental público, e o ensino médio também, eu nunca tive esse costume de estudar em casa. E aí, quando eu adquiri o curso, que eu entrei lá, eu vi que tinha tudo pronto para mim, praticamente. Era só eu pôr a mão na massa. Por quê? Tinha o edital todo separado, na semana as aulas estavam todas organizadinhas, os arquivos em PDF, tinha exercícios, os simulados para os próximos da prova, as aulas ao vivo para tirar dúvidas com os professores, tinha uns grupos no WhatsApp para você interagir com o pessoal que estava estudando também. Tinha instruções com o coach militar para preparar o seu psicológico, eles também te ensinavam a organizar seus estudos, como estudar sozinha, escolher seu lugar, seu material. Tinha também instruções com o Maltama e com os outros militares sobre a carreira militar, sobre como se preparar psicologicamente. E o que mais me surpreendeu não foi só essa parte acadêmica do Elite New, foi que eles se preocuparam com o seu preparamento físico e psicológico, para as demais fases do concurso. Por quê? Não é só passar na prova, você tem as outras fases e muita gente perde a oportunidade de entrar por conta delas. E eu não sei se foi por conta do Thiago ter passado por todas essas fases, tanto pelo período de formação na SpaceX, mas também pela fase de ter que estudar sozinho, ele criou um curso todo voltado para as dificuldades que a gente encontra. Então, além do curso acadêmico, a gente tem também dicas de controle financeiro, como recuperar o dinheiro investido, a gente tem aulas com ele através de dicas, né, pelo período de formação, tem dicas do pós-prova, né, tem como se preparar para o TAF todo domingo, tem leituras para redação, ou seja, eles pensam em todo esse universo, não só no concurso em si na prova, mas também tudo ao redor. E aí, comecei a estudar firmemente para a prova, e infelizmente eu não passei esse ano, mas por quê? Eu entrei em um período muito frustrante nessa época, isso era mais ou menos no final de maio, praticamente início de junho, eu adquiri o curso dia 29 de maio, e aí eu acabei entrando em um período muito, assim, ansioso. E aí o que me tirou desse período ansioso, desse transe, que talvez me faria afundar muito na prova esse ano, foi uma live que eu fiz com o Thiago, em que ele me disse que muito provavelmente eu não ia passar nessa prova, que eu ia levar uma costa nessa prova, porque eu não tinha condições de fazer essa prova esse ano, porque afinal de contas, se eu fazer uma prova desse nível, sair do nível zero onde eu estava em quatro meses, era assim, missão impossível. E aí, depois desse dia eu passei, é claro que eu fiquei um pouco frustrada, mas depois eu saí desse transe de ansiedade, comecei a respeitar mais o meu corpo, porque eu estava estudando de forma assim, que estava me prejudicando muito, porque eu estava muito ansiosa. E aí comecei a estudar direitinho, mais plena, chegou no dia da prova, eu estava calma, eu estava sã, tranquila. E aí, claro que eu não passei esse ano, mas em menos de quatro meses de estudo, assim, para as processas, eu já atingi uma média de 6,8. E foi a maior vitória que eu já tive esse ano, porque eu não pensava que eu chegaria nem perto, eu acho que ia ficar lá nos últimos colocados para a SPSEX. E pode parecer não uma nota assim, muito alta, né? Mas é uma nota muito alta, sim, para o nível que eu saí, para o tempo que eu tive de preparação, para as dificuldades que eu encontrei no caminho, que foram muitas, muitas mesmo. E eu queria agradecer o Alitimeu por isso, por conseguir colocar na minha cabeça que eu vou ser aprovada, e que em 2021 eu vou estar lá na SPSEX. Obrigada de verdade. Eu queria dizer para vocês que vocês mudaram a minha vida esse ano. Foi o melhor ano, sim, que por mais que eu passei dificuldade, vocês conseguiram transformar o meu ano de 2019 num objetivo para a minha vida. Muito obrigada.